Oi, Força Azul Aromaterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos fazer a nossa conexão com o alecrim hoje, sentir vontade. O alecrim, ele é bem gostoso, ele ativa a nossa memória, abre a nossa mente superior, ele ajuda em artrite, artrose, situações que você tem dores também. Ele é bem analgésico, ele abre as vias aéreas, é super gostoso. E aí você limpa a sua aura, se conecta com o seu melhor, limpa lá atrás, limpa lá embaixo e se conecta no aqui e no agora. Gratidão. Hoje eu quero falar de algumas curiosidades com vocês relacionado a um vídeo que eu fiz sobre uma receita para banho que é bicarbonato de sódio, que é sal marinho, sal grosso, vinagre de maçã, chá de chaparral. Eu não tenho todos os ingredientes aqui, deixa eu ajeitar a minha luz aqui, senão fica fazendo sombra. E eu trouxe algumas receitas para vocês, porque é super legal você usar sal grosso, sal marinho, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio, que é o sal de Epsom. É muito legal. Na verdade ele não é um sal, ele é um mineral. E todos esses sais, eles têm minerais que ajudam a nossa pele, ajudam o nosso corpo, dores, situações que você tem. Fibromialgia, ajudam em muita coisa. Então os princípios dos sais de banho, eles são cristais de sal, enriquecidos com óleos essenciais, eles ficam ótimos. Aqui, ó, quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui o bicarbonato de sódio, ele é branco e é bem fininho. Aqui, eu tenho o sal marinho. Ó, ele já é um pouco mais grosso. Aquele que a gente usa em casa. E aqui, eu tenho o sal grosso, olha aqui, ó. Então, também tem minerais, como o sal marinho. E o sal de Epsom, ele é um mineral. Eu não tenho ele aqui, mas numa próxima oportunidade eu trago e vou fazer uma outra receita com vocês. Então, os sais, eles são curativos, antissépticos, desintoxicantes, relaxantes. O sal de Epsom, o marinho e o grosso. Mas aqui, eu tenho o bicarbonato, que eu já fiz algumas receitas também de desodorante. Como ele é antisséptico, ele elimina as bactérias e ele ajuda como desodorante. Então, dá para você fazer um desodorante. E o bicarbonato de sódio, eu quero falar um vídeo só sobre ele, porque ele tem inúmeras, inúmeras funções na cozinha, para a nossa pele, para eliminar bactérias, para você colocar no sapato. Depois que você vende um dia, você pode colocar num saquinho e colocar ele, que ele vai matar as bactérias. Você pode colocar no... Limpar as paredes. Você pode colocar no teu colchão, para tirar aquela umidade e matar também os ácaros. Tem várias coisas que você pode fazer. Então, o sal marinho, ele tem microminerais e nutrientes. O sal grosso, ele é um tipo de sal marinho. Então, também tem nutrientes e minerais. E é muito legal isso, gente. É super gostoso. Olha aqui, você pegar o sal grosso, você trabalhar com ele assim. Nossa! Eu faço muitas sais de banho com o sal grosso. Eu utilizo menos o sal marinho. Mas é super legal. Eu já usei o bicarbonato para fazer bolo, porque ele também ajuda nessa questão de fazer bolo. Então, o bicarbonato, ele é um tipo de fermento também. Quando eu não tinha fermento, eu fiz bolo com ele. Você pode utilizar para várias coisas o bicarbonato de sódio. Então, existem várias receitas que eu quero trazer aqui para vocês. Então, uma receita aqui para você aliviar a tensão. Aqui eu já fiz para diminuir o tempo. Mas eu coloquei, então, aqui três colheres de sopa de sal marinho, que é esse aqui. Coloquei uma colher de sopa de bicarbonato, que é esse aqui. E coloquei uma colher de sopa de sal grosso, que é esse aqui. Aí eu vou acrescentar os óleos essenciais. Você pode colocar isso na banheira. Eu diminuí a receita, então eu fiz uma receita para um banho, por exemplo. Você vai colocar na banheira, claro, com a água quente. Ou você vai esquentar a água, fazer 500 ml de água. Mistura isso aqui. Põe num balde e coloca mais água quente do chuveiro para você jogar no corpo. Então, você vai colocar cinco gotas de lavanda. Pode ser o lavandinho também. Então, eu vou colocar aqui cinco gotas de lavanda. Bom, essa minha lavanda aqui não quer cair, então eu vou colocar essa outra aqui. Cinco gotas de lavanda, ó. Coloquei cinco. Você põe direto ali para misturar com o sal. E você vai colocar três gotas de limão tai chi. Para misturar aqui nessa receita bem legal. Então, eu coloquei... Deixa eu tirar um negocinho preto que tem aqui. Eu coloquei nesse negócio de vidro aqui. Porque se eu colocar num negócio de plástico, o óleo essencial vai grudar tudo ali no plástico. Então, você mistura bem. É bom você ter um outro instrumento para misturar de madeira, se você quiser também. Porque fica mais fácil. Olha só. Então, ele fica dessa forma aqui. Aí você mistura bem. Fica com um cheirinho gostoso do limão com a lavanda. E você deixa por uma, duas horas para ele misturar bem o óleo essencial com o sal. E está pronta o teu banho de sal para você aliviar a tensão. Veio de um dia difícil. Isso é para uma receita. Você pode fazer para duas, para três, num pote maior. Ok? Vamos para a próxima receita, então. Então, vamos lá.